Posso? Francisco, pronto para pensar rápido? Prontíssimo. Vamos ver. Preferias ser invisível ou ter a capacidade de voar? Passar. Ter a capacidade de voar. Jogador favorito na infância? Sérgio Conceição. Viste o teu pai de jogar ou só ofre no YouTube? Vi, vi. Faz o final da carreira, ultimamente para a OK. Se não fosses avançado, em que posição gostavas de jogar? Se não fosse a aula, se calhar a ponta-lança, referência. Animal preferido? Cão. Tens algum filme preferido? Milagres na Sela, 7. Hora que costumas acordar? 7h45. E de folga? 11h30. Preferias fazer um hat-trick ou um golo no último minuto? Um golo no último minuto. O estádio do dragão numa palavra? Sonho. Pé direito ou pé esquerdo? Pé esquerdo. A última série que viste? Squad Games. Outro desporto que tu gostes para a lã de futebol? Ténis. Descreve, tem apenas uma palavra. Verdadeiro. Mas vou usar aquela de séries, verdadeiro. A tua melhor memória para já na tua carreira, qual é? A minha estreia. Super-herói preferido? Spider-Man. Dizem que tu és parecido com o ator de Spider-Man, não é? Não, isso não sei. Não aconteceram? Não, não, não. Achas que és parecido? Não sei, não sou parecido. Colega da equipa mais estiloso? Otávio. Vem sempre a dar a vida para o treino. Que companheiro da equipa faz-te rir? Corona. Quem tem o melhor cabelo do plantão? Eu. Se pudesse escolher jogar com uma lenda do Futebol Clube do Porto, quem seria? Sérgio Conceição. Se jogava eu na direita e ele na esquerda. Era? Olá, portistas. Espero que tenham gostado do meu Pensa Rápido e agradeço o apoio que nos têm dado e estamos juntos. Tchau. 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 Tchau.